What's up guys? Hoje estou aqui de volta no centro da minha cidade e hoje eu tenho um desfio para os americanos na rua. Eu tenho a Michelle aqui e ela vai falar os nomes das marcas mais famosas do mundo para saber se os americanos podem reconhecer os nomes das marcas quando ela fala os nomes em português. Antes de parar algumas pessoas, eu queria falar para vocês que eu não estou tentando tirar sarro de vocês e se o jeito que vocês falam os nomes é só para mostrar as diferenças de pronúncia nas duas línguas e quando eu estava morando no Brasil, achei muito fofo o jeito que vocês falam algumas dessas marcas. Então vamos ver se esses americanos podem reconhecer as marcas quando uma brasileira pronuncia essas marcas. Então vamos lá. So, some of them are easier and you'll recognize right away what brand it is and some of them are trickier and you'll have to kind of think through what they could be. So, we'll start with an easy one. Michelle? Walmart. Walmart. Nice. Walmart. Walmart. That one's easy. See, okay, so we warm up with an easy one, right? Walmart. Walmart. Yeah. That was an easy, that's the easiest one. Oh, that was easy, all right. Uh-huh. Oh, okay. Mackey. Mackey's? No, that was a good guess. Mac. Maco? No. This is a, it's a food place. McDonald's? McDonald's. There we go. We call it McDonald's too, but Mac is kind of a, just a way, short way to say it. Mackey's? No, no. That's a good guess. Good guess. I was thinking that too. Macaroni. Então, é uma comida rápida. McDonald's! Maki! Awww! Wow! Eu vou começar a chamar isso assim. Maki? Vamos lá, Maki! Maki. Maki D's! Sim, legal! Maki. Maki? Eu quero dizer Macy's, mas isso não parece bem. Maki? Mcdonalds? Mcdonalds! Oh, é um sucesso? Chiquitaki. Chiquitaki. Chick-fil-e. Não, não, não! Eu já era a sucesso! Eu estou achando aquele chiquito. Não, não. Não. Chiquitaki. Um... Não... Não... Não. Não? Não. Não? Não! O que é? É um... Breath mint. Breath mint. Oh, wow. Mentos. Não. Chiki-taki. Tic-tac. 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 É, essa não é o que vai fazer. Chiki-taki. Chikin-taki? Chiki-taki. Chiki-taki. Eu já ouvi isso antes. Eu já ouvi isso antes. Eu já ouvi. Não, não... Não, não... É uma famosa brand. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. S Tipo. Eu não sei. wantinned? É um? É um... É um é um kind. É a um... É um kind of. Kind da um... 蒸se? É um um... Tic-tac? É! É... É algoarmado. É um ontem... Chiquitoli? Não, as pessoas já estão me perguntando, mas não. Não, não é? E é o Zabu Food Tour agora? É... 100 hints do que eu recebo, na verdade. Ah, eu vou te dizer. Nós vamos dizer isso, então vocês podem pensar em um minuto e você pode perguntar para um minuto. Então você pode perguntar para um minuto se você não conseguiu. Ok. Chiquitáqui. Chiquitáqui. Você quer um minuto? Ok. É como um pequeno brilhante. Você pode mexer o bolso. Chiquitáqui? Chiquitáqui. Ok, o próximo. O próximo. O nosso favorito. Chiquitáqui. Chiquitáqui? 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 We've had a couple of other people guess Chiquitáqui. But unfortunately, they don't have Chiquitáqui in Brazil. Oh, that's rough. Chiquitáqui. Chiquitáqui. So, it's like a mint. Tic Tac? Tic Tac? Oh! Tic Tac. Tic Tac. Wow, it's almost the same. Chiquitáqui. I want to say Chick-fil-A but I don't feel like that's right. That's not it. Not Tic Tacs. Tic Tacs. It's Tic Tacs. Tic Tacs. Ok. Tic Tacs. Tic Tacs. Antes de continuar o vídeo, queria falar com vocês sobre o aplicativo Cambly. É um aplicativo muito útil se vocês estão aprendendo inglês porque vai te conectar com um nativo de inglês. Então, se vocês estão viajando para os Estados Unidos ou morando aqui e vocês precisam aprender como falar os nomes das marcas em inglês, um último jeito de fazer isso ou até os nomes das celebridades. Qualquer coisa é muito útil falar com um nativo e eu super recomendo Cambly porque você pode fazer as aulas durante seu dia quando vocês tem tempo para fazer as aulas no conforto da sua casa. Então, super recomendo que vocês tentem usar esse aplicativo. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para vocês que ainda não conheceram Cambly. Vocês podem provar Cambly, fazer uma aula lá e falar com um nativo, tirar suas dúvidas da língua. Quando eu estava morando no Brasil e eu escutei esses nomes das marcas para a primeira vez, eu não fazia ideia o que eram as marcas. Então, a única coisa que me ajudou era para falar com um nativo, descobrir o que eles estavam falando. De novo, vou deixar o link na descrição desse vídeo, então vamos voltar para o vídeo. Ok, next. Kitchi Katchi. Didn't we just do this one? No, we did Tiki Taki. Now it's Kitchi Katchi. Oh, ok. But it's the same idea of the way you're going to pronounce it. Kitchi Katchi. What was the last one? I have no idea. It was Tiki Taki, Tic Tac. Oh, yeah. Kitchi Katchi. It's a Kitchi Katchi. It's a Kitchi Katchi. Kitchi Katchi. What? Kitchi Katchi. Kitchi Katchi? One more time. Kitchi Katchi. Kitchi Katchi? You know, break me off a piece of it. Kitchi Katchi. Kitchi Katchi. Kitchi Katchi. Kitchi Katchi. Kitchi Katchi. Kitchi Katchi. Ok, my hint is, remember how Tiki Taki was Tic Tac? Yeah, the Tic Tacs. This is going to be the same thing. Kitchi Katchi. What's it called? I'm telling you. The Brikini. Yeah. I know it. That's all the hints you get. Oh, what's it called? Kitchi Katchi. Kitchi Katchi. There we go. Good job. Alright, next one. Kitchi Katchi. Kitchi Katchi. Wow! What? Oh my god. Ok, ok. Kitchi Katchi. Kitchi Katchi. Nice! Ok, good. Yes! Good, good, good. Alright, next one. Nike. Nike, Nike. Yeah. That's not hard. Nike. 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 I was overthinking. I was like, what? The only one who didn't get it is wearing a Nike shirt. Nike. 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 Nice, good. I was like, I think that's a little bit too simple. We have some easier, some harder. Nike. 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 There we go. Algae. I don't know. Wait. Algae. Can you give me a hint? I don't know. This is a car brand. Audi. Audi. Yeah, there you go. Audi. Audi. A car brand? Okay. German car brand. Audi. It's not Volkswagen, is it? Not Volkswagen. Audi? Uh-huh. Oh! Audi. This is Audi? Okay. Audi. Audi? Audi. Audi. I thought it was LG. Okay, and the last one. Ouchie-backie. Ouchie-backie. Think of food on that one. Ouchie-backie? Yeah. Ouchie-backie. I don't know this one. They're supposed to have good steaks. They're famous for- Outback Steakhouse? Outback Steakhouse, yeah. Ouchie-backie. 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 Holy cow! Good job guys. Good job guys. And then the last one. Ouchie-backie. 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 Não, você também. Out to backy. Out back. Nice, nice. So, before we let you go, was there one that was like your favorite or one that you thought was... Probably KitKat was the furthest one from the way I would see it. Yeah. So, one more question before we finish. Like, what was the one that you thought was just the most ridiculous or the most difference? I like the Chickie Tackie. That's my favorite too. It just sounds like some sort of nickname you'd give a dog. I think Tic Tac was... There's Tic Tac in it. I think it was like one. It was Chick and I was like, because it like fools you. It's like, you think of Chick-fil-A right away like, no, Chicken. Do you remember how to say it? Chickie Tackie. Chickie Tackie, yeah. Before we let you go, what was like your favorite or most different or most difficult? The Tic Tac one. I was going to say the Tic Tac and the chocolate one, they sound so similar. Yeah, the kick. But I did like how some of them kind of do sound the same, but for the most part totally different. Okay, guys, I hope you enjoyed this video. It's always very fun. I know you like these series, these videos on the channel. So leave me here in the comments what I can take to the street where the gringos react or experiment. That's it, guys. Bye, bye. 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 Bye.